BR-163, quilômetro 742, na cidade de Sorriso. Na manhã desta quarta-feira, um acidente envolvendo três veículos foi registrado. Neste Uno, estavam cinco pessoas. Ele seguia sentido o Lucas, do Rio Verde. O outro veículo causador do acidente, um veículo One, que seguia sentido Sinop. E ao tentar fazer uma ultrapassagem neste quilômetro 742, rodou na pista, atingindo uma Dodge Ram. Essa Dodge Ram de cor preta que vocês estão vendo. E, consequentemente, atingiu frontalmente o veículo Uno. Esse veículo Uno, que estavam cinco pessoas, uma mulher acabou ficando presa entre as ferragens. E a Rota da Oeste foi acionada para fazer o atendimento desta vítima. Ela foi levada ao Hospital Regional de Sorriso e sofreu fraturas. Ela deverá passar por uma avaliação médica para identificar possíveis outros traumas. Já as outras quatro pessoas que estavam no veículo Uno e também o condutor da Dodge Ram e Onix, acabaram recusando atendimento médico. Esse teste aqui, com múltiplos veículos, uma dinâmica um pouco complicada de se compreender. Mas, infelizmente, não registramos nenhuma perda de vida nesse evento. Agora vamos apurar as causas. Vamos confeccionar o município de concorrência, de modo que as partes possam acionar os respectivos seguros e dar andamento às providências que são cabíveis nesses carros nesse tempo. A gente consegue observar um estrago muito grande entre aquele veículo Uno e também o Onix. O que teria ali, se personalmente isso aconteceu? Então, ainda é prematuro a gente definir as causas. Uma das condutoras envolvidas não é daqui da região. Talvez ela não tenha muita experiência com o trânsito, com as ultrapassagens. Aqui são, geralmente, de veículos longos. Olha, grande parte dos acidentes que acontecem aqui na R63 são, grande parte, são ocasionados por ultrapassagens mal feitas. Ou por falta de espaço, ou porque o veículo ultrapassado não está guardando distância de segurança do veículo que segue à frente, ou porque o computador não tem a devida experiência para enfrentar um trânsito perigoso, pesado. A BR esteve bloqueada no sentido sul, a Rota do Oeste esteve no local, fazendo a remoção desses veículos envolvidos nesse acidente. E logo em seguida, a BRF também esteve no local, lavrando, é claro, o boletim de acidente, e investigará as principais causas desse ocorrido. Com imagens de Wellington Cássio, eu sou Letícia Faedo, para a TV Cidade Verde.